Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tully de Melo, tudo certo com vocês? Seguinte, quero apresentar para vocês aqui um de nossos alunos do curso, tá? Executando a música Vim para Adorar-te. Essa música é uma das músicas que está dentro do nosso curso, aulasdecontrabaixo.com, tá? Então, ela está presente em um dos nossos módulos, tá certo? Você tem a videoaula passo a passo, você tem o play along para você estar estudando, em uma versão mais simples, tá certo? Material completo, uma partitura e tablatura para você tocar também na versão original, tá bom? Dentro do nosso curso galera, você tem a postilha que acompanha todos os vídeos, tá? Vários vídeos dentro dos módulos aí de forma bem organizada, de forma cronológica, tá bom? Então, com vocês, nosso aluno do curso, aulasdecontrabaixo.com, Giovanni. Adorar-te, vim para constrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eterno rei, exaltado nas alunas Glorioso nos céus Humilde vieste a terra que criaste Por amor pobre se fez Vim para adorar-te, vim para apostar-te Vim para dizer que és meu Deus Totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá da luz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá da luz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados O preço dos meus pecados Lá da luz Lá da luz O preço dos meus pecados Lá da luz